Vocês que tinham curiosidade de conhecer o meu primo Rafael Mesquita, o dono daqueles gritos, daquelas vozes, todas aquelas coisas engraçadas que eu tanto imito e pegou a entrosaria branquenses, aqui está o próprio. E aí Rafael, fala aí uma lua pra galera. E aí galera e rapaziada, simplesmente sou eu aqui, ao vivo, junto com o Léo aqui. E é isso aí, a gente sempre gosta de fazer novidade pro povo, e aqueles gritos lá, eu achei assim, desde quando o Léo veio, eu achei aqueles gritos assim, engraçados, e digo eu vou tentar fazer um grito da minha própria forma pro povo, pra mim ver o que é que o povo vai achar do grito. E o Léo gostou e levou pra aí, eu tenho certeza que vocês também amaram aí do meu grito aí. E pegou, Rafael, a areia branca ficou assim. Olha só onde a gente está. Olha a belezura que nós estamos aqui. No meio do roçado aqui. Tem canto mais bonito que esse. Com certeza não. Com certeza não, a floresta amazônica aqui, muito bom aqui. E o grito, Rafael, pro povo mocha graça. E o grito é mais ou menos assim, ó. Tá aí, valeu, muito obrigado. E a gente, estamos aqui, fazendo os nossos afazeres aqui, que nem eu sempre digo lá na rádio Automotivo FM, porque eu também faço o mesmo papel do Léozinho aqui, tá certo? Então, valeu, um forte abraço, e a gente se encontra aí em qualquer momento. Valeu. 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 Valeu.